As ruas olham, mas a CSP, que é a Companhia Ciderúrgica do PC, ela só tem 10 anos, o Porto tem 20. Eu já rodo aqui pelo Ceará desde 98, mas eu vim morar mesmo em 2012. É bom demais aqui, esse ônibus aqui só entra aqui no São Moçá, praticamente direto, motorista, aviação Vitória.